MÚSICA 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 4, virou as costas para ele, dando a entender que não houve nada. Cruzamento, a bola sobrou com Maurício, tirou do goleiro, bateu para o gol! Goal! 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 Stranded in the open Dried out tears of sorrow Lacking all emotion Staring down the ground And the other one is on Mauricio He's running up with many players in the new Salamina The cost is the big one To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free The most important part is to be the best part of the city of Mauricio 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 Lhavaggio The city of Mauricio ал Dildi E agora o Mauricio Pessoal no Ur Tio de Stel agora na região Pasa para o Mauricio O sucesso é muito forte Páno da minha estia Não tem um lado Pasa, Mauricio Vai fazer o gol E, claro, também tem a carta Pôs no Ur A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí